É a última dupla. Também se encontraram aqui, ensaiaram uma vez só, escolheram a música, porque eles escolheram a música entre os dois, né? Todas as músicas. E ensaiaram aqui, pela primeira vez estão cantando juntos, tem uns que nem conheci o outro. Esses dois estão no programa, ainda estão, estão concorrendo. Heloísa Gibertoni e Saulo Rois. Gente! Oi, gente! Como é que você está, Heloísa? Estou bem, graças a Deus. Está elegante, é. Está toda cheia dos periquitos. Obrigada. Olha o Saulo também, olha. Prita, prita, prita! O Saulo hoje está parecendo que vai em umas quebradas aí, meu. Depende. Está bonitão. Está com uma bota aí que vou te encontrar. Prita, 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 prita. Está louco, você está com tanta visualização que eu vou te contar, João. Graças a Deus o pessoal tem gostado. Chegou a 10 milhões? Chegou. Então, e a Gibertoni já passou dos 10 milhões. Estou magrinha para cantar para caramba. Nunca vi. Vocês ensaiaram o quê? A gente ensaiou a música Mesmo Sem Estar, do Luan Santana e da Sandy. Muito bom. Heloísa Gibertoni e Saulo Rois. Nunca cantaram junto. Primeira vez na vida. Sim. Agora, Capricha! Música Maestro. Eu estou na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu estou na playlist do teu celular Escondido na história da música três Estou no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu estou aí Mesmo sem estar Estou naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Estou naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Existe em dizer que não é Estou na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu estou aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre estou aí Saiba que eu sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu estou aí Eu estou aí Mesmo sem estar Eu estou na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio já passou das seis Eu estou na playlist do teu celular Escondido na história da música Três No teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu estou aí Mesmo sem estar Estou naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Estou naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Existe em dizer que não é Estou na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu estou aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre estou aí Saiba que eu sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu estou aí Mesmo sem estar A gente não se fala A gente não se fala Há muito tempo Juntos Obrigada Muito bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vocês dois ainda estão no programa Sim Então a gente vai mandar embora Sem pagar nenhum O que você acha Ah não, aí não Porra Aí não Aí não dá Nessa hora É porque você já Hoje é o último programa Do ano meu É que você já tem Sua aposentadoria Aí meu dinheiro Não precisa não Eu vou 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 Tânia Mara Você vai viajar Pra onde? Não sei ainda Não sabe Tem que esperar Receber Vai viajar Pra onde? Eu vou Fazer uma viagem De navio Um cruzeiro Olha Que romântico Super Uma loucura Você vai fazer Uma viagem De cruzeiro? Isso Aí ó Eu gosto É a única viagem Que eu gosto Eu depesto viajar Amigo, você tá Muito por baixo Eu vou fazer Uma viagem De dólar Onde é que é isso? Você vai fazer De cruzeiro Eu vou De dólar E você Flávia Vai viajar? Eu vou viajar Na maionese Pra onde? Na maionese Vou viajar Uma brincadeira Eu vou pra Gramado Eu vou Vou pra Gramado Vou pra Bahia E vou pra Disney Com a minha pequenininha Gramado Eu tenho Lá Minha Meu cantinho Tem um cantinho Lá em Gramado Gramado É fabuloso É maravilhoso Você vai gostar Mais de Gramado Do que De onde você vai Lá pra Verdade Da Disney Pra Miami Não sei aonde E vocês dois Vão pra onde? Ah Eu não sei Pra onde é que eu vou Ah Não vai lugar nenhum Fica aí Daqui a pouco Eu volto Volta todo mundo Pra cá Tchau 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 Aplausos